Uh, Renata, Renata, não fica triste não, esse resultado para as pretensões do Colorado do Campeonato Brasileiro foi um resultado muito pequeno, então não fique apavorada, tanto eu como você, nós estaremos na Copa Libertadores do ano de 2022, um beijazo nesse coração lindo, vermelho e branco que você tem, um beijo para todos do jogo aberto, amo vocês de paixão, Alain Dorágio, aqui de São Paulo. Quase por um triz ele não virou comentarista aqui todos os dias, foi um dos nossos finalistas do microfone aberto, é um cara excepcional, uma amizade que se criou entre o João Pedro Sgarbi, que aqui está com a gente, o Tute Batista e o Alain, muito legal, Tute Palmeirense, Alain é corintiano, está feliz com essa melhora do Timão e é muito legal, né Denilson, a gente brinca, tira um sarro, é que o Alain sabe o quanto, nossa, acaba comigo, termina no jogo do Inter, é uma depressão, ainda bem que logo eu já fui dormir.